Anunciados mais 13 ministros que vão compor a equipe da presidenta Dilma Rousseff. Os novos ministros vão tomar posse no dia 1º de janeiro. E veja também 70 mil famílias que vivem em áreas de proteção ambiental já recebem recursos do Bolsa Verde. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Um alimento completo para o bebê, o leite materno. Nesta época do ano, os estoques de bancos de leite diminuem e precisam de doação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais 13 nomes de ministros foram anunciados na noite desta terça-feira. Os novos ministros vão tomar posse no dia 1º de janeiro. No Ministério da Ciência e Tecnologia, sai Clélio Campolina Diniz e entra Aldo Rebello. Aldo já foi ministro da Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais do governo entre 2004 e 2005. Desde 2011, ocupa o cargo de ministro do esporte, onde coordenou a organização da Copa do Mundo no Brasil. E para o Ministério do Esporte, no lugar de Aldo Rebello, entra Jorge Hilton. O baiano Jorge Hilton é formado em Ciências Sociais, é radialista e apresentador de TV. O novo ministro também é deputado federal de Minas Gerais. Na Secretaria de Aviação Civil, sai Moreira Franco e entra Eliseu Padilha. Formado em Direito, Padilha já foi prefeito da cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Atualmente, está no quarto mandato como deputado federal. No Ministério da Pesca e Aquicultura, sai Eduardo Benedito Lopes e entra Hélder Barbalho. Natural de Belém, no Pará, Hélder Barbalho é formado em Administração de Empresas e já foi vereador e prefeito de Ananendeua. Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no lugar de Nery Geller, entra Kátia Abreu. A goiana Kátia Abreu é formada em Psicologia e iniciou atividade como produtora agrícola aos 25 anos. Kátia foi líder do Sindicato Rural de Gurupi e presidente da Federação de Agricultura de Tocantins. Atualmente, é presidente da Confederação Nacional de Agricultura e também é senadora pelo estado de Tocantins. No Ministério de Minas e Energia, sai Edson Lobão e entra Eduardo Braga. O paraense Eduardo Braga é formado em Engenharia Elétrica e já foi vereador, prefeito, deputado federal e governador do Amazonas. Desde 2011, é senador pelo estado. Para o Ministério da Defesa, no lugar de Celso Amorim, entra Jacques Wagner. Jacques Wagner cursou Engenharia Civil e trabalhou na indústria petroquímica de Camassari, na Bahia. Nos anos 80, presidiu o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petroquímica e foi fundador do Partido dos Trabalhadores. Deputado federal, por três mandatos, foi ministro do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Relações Institucionais do governo do presidente Lula. Jacques Wagner também foi governador da Bahia por dois mandatos. Para a pasta de educação, sai Henrique Paim e entra Cid Gomes. O cearense Cid Gomes cursou Engenharia Civil. Já foi deputado estadual, prefeito da cidade de Sobral e, em 2006, foi eleito governador do Ceará, cargo para o qual foi reeleito em 2010. No Ministério da Cidade, sai Gilberto Occhi e entra Gilberto Kassab. Natural de São Paulo, Gilberto Kassab é formado em Engenharia Civil e em Economia. Já foi vereador, deputado federal, vice-prefeito e prefeito de São Paulo, por dois mandatos. Atualmente, é o presidente nacional do PSD. Na Secretaria de Portos, sai César Borges e entra Edinho Araújo. Formado em Direito, Edinho Araújo é natural da cidade de Santa Fé do Sul, em São Paulo, de onde foi prefeito e deputado estadual. Edinho também já foi deputado federal e prefeito de São José do Rio Preto. Em 2010, foi novamente eleito deputado federal. Na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, sai Luísa Bairros e entra Nilma Lino Gomes. Formada em Pedagogia, Nilma Lino é mestra em Educação e doutora em Antropologia Social. Até 2013, foi coordenadora do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ações Afirmativas, pela UFMG. E atualmente, é reitora pró-têmpore da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Na Controladoria Geral da União, sai Jorge Raj e entra Valdir Simão. Secretário Executivo da Casa Civil, Valdir Simão foi coordenador do Gabinete Digital da Presidência da República e presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Já no Ministério do Turismo, permanece Vinícius Lages. Natural de Maceió, Vinícius Lages é formado em Engenharia Agrônoma e mestre em Gestão Ambiental. Foi coordenador do Programa SEBRAE e representou a entidade no Conselho Empresarial da Organização Mundial de Turismo. É ministro do Turismo desde março de 2014. E antes do anúncio desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff já havia divulgado os nomes dos ministros que vão compor a equipe econômica do governo. Joaquim Levy vai comandar o Ministério da Fazenda no lugar de Guido Mantega. Levy foi secretário do Tesouro no primeiro mandato do presidente Lula. No planejamento, Nelson Barbosa assume a pasta, que antes era de Miriam Belchior. O economista Nelson Barbosa foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Para o Banco Central, a presidenta Dilma Rousseff manteve Alexandre Tombini na presidência do banco. E no início deste mês, foi anunciado o nome de Armando Monteiro Neto para assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no lugar de Mauro Borges. Até a próxima semana, vão ser divulgados os nomes dos outros ministros que vão completar a equipe da presidenta Dilma Rousseff. A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República é responsável, por exemplo, pelo relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional, com os estados e com os municípios. Eu conversei com o ministro Ricardo Berzoini, titular da pasta, sobre o papel da secretaria. Ministro, como é que se dá esse relacionamento entre o governo federal e o Congresso Nacional, os estados e os municípios? Na verdade, é uma forma de você integrar todo o sistema político brasileiro, a representação parlamentar e os governos estaduais e municipais, com o objetivo de aproximar, do ponto de vista do diálogo político, e também obter resultados práticos de investimentos nos estados e municípios, e permitir que os parlamentares possam dialogar com o governo de forma coordenada. Por exemplo, projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional e que é preciso saber a opinião do governo, relação com a atuação dos parlamentares das comissões, o debate entre oposição e situação. São tarefas cotidianas que permitem aprimorar a democracia e o relacionamento entre todos aqueles que são eleitos com o voto do povo. Quais foram os projetos de lei mais importantes aprovados nesse primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff? Principalmente no campo tributário, a aprovação da reformulação e ampliação do Super Simples, que simplifica e desburocratiza toda a relação do fisco federal, estadual e municipal com pequenos e microempresários, e também as desonerações da folha de pagamento que foram feitas para aumentar a competitividade da indústria brasileira. E também uma questão fundamental que são as políticas sociais. Neste governo se fez a ampliação da política de combate à pobreza e à miséria, através do Brasil sem miséria, e também foi feito todo um processo de aperfeiçoamento da legislação pertinente aos programas sociais do governo. São programas que geram hoje uma redução extraordinária da pobreza e da miséria, reduzem a desigualdade social e permitem que milhões de brasileiros vivam melhor. A partir do momento que essas políticas se tornam lei, elas se tornam políticas de Estado e não só de um governo? Exatamente. O Bolsa Família, por exemplo, é lei desde 2005. Portanto, é uma legislação que pertence à sociedade, não pertence só ao governo federal nem aos governos estaduais e municipais. E também o aprofundamento do combate à miséria, através do Brasil sem miséria, foi objeto de um processo legislativo. Ou seja, nós tivemos a constituição de normas que permitem ao cidadão cobrar esse direito de uma maneira objetiva, sem qualquer tipo de favorecimento político. Ministro, tivemos eleições em outubro que renovam em grande parte o Congresso Nacional. Muitos governadores também vão ser substituídos. Como é que vai se dar? Quais são as perspectivas agora para o ano de 2015 no relacionamento do governo com o Congresso, Estados e Municípios? Olha, de manter um diálogo muito intenso. Eu já tenho recebido aqui no gabinete deputados que se elegeram pela primeira vez, que estão vindo para a Câmara Federal, outros que estão voltando porque querem já estabelecer um diálogo com o governo e permitir que essa construção democrática da relação entre o Executivo e o Legislativo seja extremamente transparente e objetivo. Então, nós vamos trabalhar para, primeiro, esclarecer a todas as bancadas, inclusive da oposição, que nós estamos de portas abertas para dialogar sobre os projetos de lei, sobre os investimentos, sobre todo o papel de representação que um parlamentar tem e também fazer o acompanhamento muito intenso das medidas que o governo vai propor nesse começo de segundo mandato e das questões que tramitam no Congresso Nacional e que interessam ao povo brasileiro. O nosso objetivo é permitir que o parlamentar se sinta participante do processo do Executivo, mantida a sua independência e sua autonomia, já que é outro poder. Bem, outras informações sobre a Secretaria de Relações Institucionais estão na página da Secretaria na internet. E no dia 30 de dezembro, você acompanha aqui na NBR a íntegra da entrevista com o ministro Ricardo Berzoini e também com outros ministros, além de reportagens sobre os principais fatos do ano na retrospectiva 2014. Não perca, o programa vai ao ar no dia 30 de dezembro, às 8 da noite, logo depois do NBR Notícias. Em apenas cinco meses, a agropecuária brasileira já contratou quase 70 bilhões de reais do crédito rural para a safra 2014-2015. O valor total ultrapassa 156 bilhões de reais. Entre os programas de investimento que mais tiveram recursos contratados, está o programa de construção e ampliação de armazéns com mais de 2 bilhões de reais investidos. O programa de modernização da frota teve 9 milhões de reais aplicados até novembro. Na parte de custeio e comercialização, os produtores foram beneficiados com recursos para o Funcafé, que chegaram a quase 4 bilhões de reais. O programa que incentiva a conservação de áreas protegidas, o Bolsa Verde, já atende 70 mil famílias. O benefício de 300 reais, repassado a cada três meses, ajuda na superação da pobreza em áreas de preservação ambiental. O programa, criado em 2011, que valoriza as comunidades que conservam os recursos florestais, recebeu mais de 145 milhões de reais em investimentos do governo federal. Para participar do Bolsa Verde, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais e receber o Bolsa Família. Nesta época do ano, os estoques de leite materno estão em baixa. A queda costuma ocorrer no período de dezembro a fevereiro, por causa das festividades de fim de ano. Karine e Soliane acabaram de ser mães. Os filhos, a Maria Júlia e o Leandro, são prematuros. Por isso, as novas mamães precisam ficar no hospital com os bebês. E já que estão aqui, se tornaram doadoras de leite. Eu me coloco no lugar das mães que não têm, porque tem muitas que não conseguem. Aí, como eu tenho, eu dou para ajudar. Acho muito importante dou a leite para o bebê e isso para as crianças. A ajuda dessas mães veio em boa hora. O Hospital Regional de Itaguatinga, que fica a 30 minutos do centro de Brasília, onde elas estão internadas, tem um banco de leite. Esse banco de leite é considerado referência aqui no Distrito Federal. A média, durante o ano, é de 200 litros armazenados por mês, o suficiente para lotar seis freezers como esse. Mas, durante esse mês, com a queda do número de doadoras, só é possível lotar apenas dois freezers. O resto fica assim, ó, totalmente vazio. Muitas doadoras viajam por festas, né? Fica de festa de Natal, de Ano Novo, as mães recebem visita e não tão normalmente caem muito as doações. Aqui, em geral, a gente tem 500 mulheres novas entrando por mês para fazer doação no DF. Esse mês, a gente cai por um número mais ou menos em torno de 400 mulheres. A coordenadora explica que essa situação só começa a se normalizar depois do dia 5 de janeiro. Toda mulher que esteja amamentando seu bebê e tenha excesso de leite materno, ela pode fazer doação de leite materno. O leite materno é o melhor alimento que qualquer criança pode receber. Porque, além de nutrir, que faz ele crescer e engordar, é um alimento que também traz nutrientes, que vai dar imunidade, que vai auxiliar na inteligência da criança. Então, tudo isso serve para que essa criança que receba leite materno seja um adulto sadio no futuro. E as mães que querem doar leite materno podem ligar de graça para o telefone 08000-268877. Atualmente, no Brasil, mais de 730 mil pessoas vivem com HIV. Quase 145 mil ainda não sabem que tem o vírus. Para prevenir e combater a doença, o Ministério da Saúde recomenda o teste rápido, que é feito de graça pelo SUS. Há três anos, este jovem, que prefere não ser identificado, descobriu ser portador do vírus HIV. Ele contraiu a doença depois de não usar preservativo na relação sexual, por confiar no parceiro, mesmo sabendo dos riscos que corria. Hoje, refeito do susto inicial, ele conta com o apoio da família e ainda ajuda outros jovens recém-infectados. Para trabalhar com jovens, você tem que ter uma, não uma mentalidade jovem, mas um espírito jovem, para que eles parem e te escutem em dez minutos. Eu uso, sim, a minha experiência de vida, minha experiência de juventude, para tirar dúvidas, para estar... Isso me faz me sentir vivo. Dados do Ministério da Saúde mostra que entre os jovens que têm entre 15 e 24 anos, a incidência do HIV tem aumentado. Passou de 9,6 casos por 100 mil habitantes em 2004, para 12,7 casos por 100 mil habitantes no ano passado. Em 2013, ao todo, 4.414 novos jovens foram infectados com o vírus, enquanto em 2004, eram 3.453. De olho no público jovem, o Ministério da Saúde lançou no início do mês a campanha que trata da prevenção ao HIV e aconselha a realização do teste em unidades públicas de saúde. O teste, disponível em todo o país, é gratuito, rápido, seguro e sigiloso. A única maneira de saber se efetivamente a pessoa é portadora ou não é testando. O Ministério da Saúde distribuiu esse ano cerca de 9 milhões e meio de testes de HIV. E a nossa expectativa é que todo profissional de saúde, todo médico, quando tenha contato com uma pessoa, principalmente um jovem, e se esse jovem tem vida sexual ativa, que ele recomende e solicite o teste para o HIV. Se todo mundo que é portador do HIV souber que tem um HIV, e se todos os que têm HIV começarem o tratamento, nós podemos ter uma redução muito importante da transmissão da AIDS no Brasil nos próximos cinco anos. Agricultores que produzem de forma sustentável tiveram acesso só no mês de novembro a mais de 450 milhões de reais em créditos. Desde o lançamento do Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, em 2011, já foram utilizados quase 9 bilhões de reais pela agropecuária brasileira. Para a safra 2014 e 2015, foram disponibilizados para o produtor rural 4 bilhões e meio de reais, com taxas de até 5% ao ano. Na hora de comprar brinquedos, é preciso ficar de olho na segurança do produto e também no selo do Inmetro. É importante também verificar a faixa etária. Fim de ano, época de shoppings e lojas cheias. As de brinquedos são uma das mais procuradas no período do Natal. Kleber veio comprar o presente da neta. A gente tem que ver o índice de segurança, né? É importante. Mas, para o presente não vir com uma surpresa desagradável, é preciso ficar atento se o brinquedo nacional ou importado tem a certificação do Inmetro, o que garante que o produto é seguro e não oferece risco às crianças. Alan conta que sempre fica atento a isso na hora da compra. Nunca deixe de olhar. Pode ser caro, o que for. Tem que trazer o que é original. Passar a segurança para a criança do brinquedo, que seja aprovado pelo Inmetro. Também é importante observar na embalagem a faixa etária que o brinquedo se destina. E a compra sempre deve ser feita com a nota fiscal e em lojas legalizadas, nunca em camelôs. Os brinquedos não devem ter pontas ou extremidades cortantes, e nem peças pequenas que possam provocar acidentes. Também não podem ser fabricados ou pintados com material tóxico. Para garantir que os produtos estejam de acordo com as normas do Inmetro, neste mês foi realizada a Operação Especial Papai Noel. Dos mais de 750 mil produtos verificados, cerca de 15 mil estavam irregulares. Empresas irregulares foram multadas e os produtos apreendidos. A certificação dos brinquedos fabricados e comercializados é obrigatória no Brasil desde 1988. E a Operação Especial Papai Noel do Inmetro fiscalizou no comércio, além de brinquedos, as luminárias natalinas. Foram analisados mais de 760 mil produtos. E nós convidamos você para a cobertura da TV NBR na posse presidencial no dia 1º de janeiro. Boletins ao vivo, de hora em hora, a partir das 8 da manhã, de vários pontos da esplanada dos ministérios. E a 1h30 da tarde, a cobertura completa da posse da presidenta Dilma Rousseff, com matérias especiais e convidados aqui no estúdio. Você pode participar enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais. Não perca! Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um Feliz Natal e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.